O Photoshop oferece uma opção para você adivinhar, para você descobrir uma fonte utilizada no design. Às vezes acontece, você recebeu uma arte base e você precisa usar a mesma fonte, por exemplo, nos diversos outros layouts, e você precisa descobrir que fonte que é. O procedimento é muito simples. Pegue a ferramenta de seleção, eu vou utilizar aqui a ferramenta retangular, e eu vou marcar aqui uma seleção, clicando e arrastando, em volta da tipografia que eu quero descobrir que fonte que é. Repare que na minha ferramenta de texto, por hora, eu estou utilizando uma outra fonte qualquer aqui. Agora eu vou vir em Type, e eu vou escolher a opção de Matte Font. Clico em Matte Font, e ele vai abrir essa janela, e ele já descobriu que foi utilizada essa CIGOI UI Black. Ele também, depois de um tempo, ele ficou um tempo pesquisando, ele vai oferecer algumas outras opções, variações que são próximas, a que ele considera que é a fonte principal. E se você estiver sincronizado, se estiver logado no seu Creative Cloud, você pode também fazer o download de algumas fontes utilizando o Typekit. Você pode usar essa caixinha para somente mostrar fontes disponíveis no Typekit da Adobe. Assim, você já poderia fazer o download dessa fonte, se você estiver utilizando o login do Creative Cloud, obviamente o login original. No caso, eu já tenho essa fonte instalada no meu computador, então eu vou dar um duplo clique nela, clicar em OK, e ele já aparece ali em cima, ele já está utilizando aquela fonte. As diversas outras configurações ele não ajusta, então o tamanho não vai estar igual, a cor não vai estar igual, nem o alinhamento. Mas vamos tentar, eu vou clicar na tela, e eu vou escrever a mesma frase. Vou utilizar os atalhos que a gente já viu na última aula, Ctrl Shift e o sinal de maior para aumentar o tamanho da fonte. A gente também pode utilizar Alt, esquerda e direita para aumentar o tamanho do tracking, do espaçamento entre as letras, caso necessário. Nesse daqui eu vou diminuir, então vou usar Alt para a esquerda, ou no Mac Option para a esquerda. Vou clicar na caixa de cor, e com conta gotas copiar a cor do texto. E agora, mover com a ferramenta de mover, e colocando assim lado a lado, dá para ver que ele acertou, é a mesma fonte. E agora, vamos lá.